Começou a temporada 2018 do Wi-Fi na Cozinha e olha só o presente que eu já trago para você Bolo de cenoura com cobertura de chocolate Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a 2018 do Wi-Fi na Cozinha Nós vamos começar a nova temporada do Wi-Fi na Cozinha E ó, tem muita receita boa para vocês, hein? Hoje a gente vai começar com um bolo de cenoura com aquela cobertura deliciosa de chocolate Quem é que não gosta, hein? Bom, então se liga, eu continuo sendo o Marco Mota e você continua tendo aqui no Wi-Fi na Cozinha, beleza? Então para a gente começar o ano legal cola aqui embaixo, se inscreve no canal dá o like, compartilha manda para o seu amigo, aquele amigo que gosta de um bolinho aquele que não gosta também, manda a receita para ele para ele conhecer o canal, beleza? Vamos ver então o que a gente precisa para fazer esse bolinho e para uma receita especial, para gente especial o que é que eu vou precisar? Eu vou precisar, lógico, de cenouras farinha de trigo açúcar fermento ovos glucose de milho aquela marquinha que a gente já sabe o que é, né? É o caro, vai, vou falar a marca, é caro se você quiser pode usar mel também manteiga e 170 gramas de chocolate meio amargo se você quiser fazer ao leite também pode vai ficar um pouquinho mais docinho mas também não tem problema eu já dei aquela picadinha nele para facilitar na hora de derreter e eu estou usando aqui óleo de girassol tá? você pode usar o óleo de soja fica a seu gosto mas eu prefiro usar o óleo de girassol porque ele não deixa gosto no bolo se você não tiver óleo de girassol e quiser usar óleo de soja fique à vontade também e como a temporada 2018 está só começando não vamos forçar não vamos começar na maciota, tá? essa receita é muito fácil, vocês vão ver eu vou colocar aqui o meu óleo primeiro no liquidificador é tudo no liquidificador, hein? sem muita sujeira, sem muita dificuldade vou colocar agora os ovos depois que eu coloquei os ovos, o óleo, eu vou colocar as cenouras aqui dentro também e agora o que eu vou fazer? eu vou tampar o liquidificador e vou bater até que a cenoura toda já esteja moidinha toda picotadinha, tá? para fazer a massa base para a gente colocar os demais ingredientes já ficou tudo bem misturadinho, olha só que cor bonita que está aqui dentro e agora eu vou começar a colocar o açúcar eu vou colocar o açúcar, vou colocando aos poucos e vou misturando, tá? coloquei o açúcar e a cor ficou mais bonita ainda, né? agora eu vou colocar a farinha e vou fazer a mesma coisa, vou colocar aos pouquinhos a farinha também e vou acrescentando para poder misturar bem bacana, tá? se você não quiser bater a farinha no seu liquidificador achar que fica muito pesada você pode também tirar essa mistura do liquidificador agora que terminou de bater põe em uma tigela e vai misturando manualmente a sua farinha também funciona, legal? farinha eu vou dar uma tampadinha aqui porque a farinha sempre voa, né? a farinha já incorporou na nossa massa agora é hora de colocar o fermento e vamos dar aquela batidinha novamente só para dar aquela misturadinha no fermento, tá? olha só que cor linda que ficou essa massa e agora, o que eu vou fazer? eu vou colocar na forma, eu vou formar essa massa, tá? eu vou utilizar uma forma de silicone aqui que eu tenho, tá? estou usando aqui como base a minha forma de pizza o silicone é um pouco mais molinho só para dar uma firmeza, tá? e para muitas formas não precisa mas eu prefiro dar uma untadinha com a manteiga porque, sabe como é que é, né? não custa nada dar aquela untadinha de manteiga se você for fazer em uma forma convencional você vai untar a forma com manteiga e dar uma enfarinhada nela, tá legal? então vamos colocar a nossa mistura aqui dentro agora já está dentro aqui toda a massa agora eu vou dar uma, só uma batidinha para dar uma tiradinha das bolhas que estão lá dentro, tá? e vou levar ao forno o forno 180 graus pré-aquecido se você for levar em uma forma normal, tradicional de alumínio deixa lá uns 50 minutos mais ou menos vai colocando aquele famoso palitinho e vai testando em uma forma de silicone uma meia hora, 40 minutos dependendo do seu forno mas também vai no esquema do teste, tá legal? eu vou levar lá ao forno e a gente já começa a fazer a cobertura de chocolate que é muito deliciosa para esse bolo bom, falei para vocês que eu ia voltar fazendo a cobertura mas eu resolvi não esperar fazer o bolo e deixar ele esfriar porque a cobertura é muito rapidinho, tá? bom, ó, já está pronto ficou 40 minutos no forno já deixei esfriando e ó, já, olha que facinho já está bem soltinho aqui vou tirar agora da nossa forma aqui da forma de silicone bom, pessoal deu uma pegadinha aqui mas não tem problema se você quiser também, ó você pode vir aqui, ó e tirar se você acha que não vai ficar legal você corta de levinha com a faca assim, ó tá? eu vou deixar desse jeito mesmo tirar só mais central aqui e vou fazer a cobertura do nosso bolo agora, tá? vamos lá fazer a cobertura agora bom, vamos começar a fazer a nossa cobertura coloquei a panela aqui para esquentar vou jogar aqui dentro a manteiga tá? para deixar ela derreter e junto com a manteiga eu vou colocar também o mel e vamos deixar misturar bem agora manteiga e o mel aqui já estão tudo incorporadas manteiga bem derretida vamos colocar o chocolate tá? e agora é jogo rápido, hein? dois minutinhos três no máximo tá tá tudo derretido aqui fica desperto no fogo bom, já está tudo bem derretido dá uma olhada como está brilhando como está bem legal isso aqui, tá? agora vamos desligar o fogo e vamos vamos colocando o nosso bolo, né? ó vocês estão vendo aqui que eu acabei tirando um pouquinho mais da do queimadinha que estava aqui porque o pessoal na produção, gente veio falar assim que eu estava com preguiça de tirar que ninguém que eles não iam comer coisa queimada é brincadeira tem uns caras aqui que tomam até sopa de pedra o cara vem falar de um queimadinha que estava tá bom tirei e agora vamos colocar nossa cobertura de chocolate ó na boa, na calma você vem vai deixando derramar ó olha que delícia e deixa que a natureza faz a sua parte escorrendo bom, acabei de distribuir olha a cara que ficou isso aqui vamos cortar para ver como é que ficou dentro agora, né? então vamos cortar para ver como é que está por dentro, né? posso dizer que está muito macio aqui, ó a faca está descendo tranquilo, tranquilo, gente olha isso olha só que maravilha que está aqui dentro deixa eu colocar aqui para cá olha isso que lindo que está, gente ó fofinho de tudo está maravilhoso esse bolo então é isso, gente, ó deixei um chocolatezinho que sobrou coloquei aqui em cima porque ninguém é de ferro, né? e a gente vai começar 2018 bem, bem docinho vamos ver com que gosto que está isso nossa senhora, gente macio, está delicioso está muito, muito bom mesmo olha esse aqui merece o like merece o compartilhamento merece se inscrever no Wi-Fi na Cozinha vai lá, se inscreve no canal e faz um comentário se você gosta de bolo de cenoura indica lá para o seu amigo eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima receita que vai estar bem recheado em 2018, hein? tchau fui